Nós tivemos um informe que dois, posso chamar nem cidadão, dois emeriantes lá da cidade do povoado Nazé do Bruno, tinham se deslocado até a Santa Maria da Codipe para fazer um translado de droga para Nazé do Bruno, para comercializar droga. E aí nós convocamos o pessoal do estacamento para nós fazermos um cerco e uma abordagem na volta deles para Nazé do Bruno. E nós, por felicidade nossa, nós tivemos êxito, porque quando nós adentramos lá na estrada, os sinais, deparamos com dois elementos, que de imediato quando viram a guarnição começaram a atirar na guarnição, deram vários tiros, tiros mesmo, acho que Deus olhou para a gente, porque nós estamos aqui falando hoje que ainda bem foi o lado mal que foi, o bem ficou. Nós demos vários tiros e nós tínhamos que revidar, revidamos a altura e um realmente ficou, ficou lá, realmente não era o que nós queríamos, não era isso, nós queríamos fazer a prisão deles normal, como nós fazemos, porque nós não tínhamos preparado para matar ninguém, nós tínhamos preparado para prender as pessoas, o cidadão, o bandido. E aqui é a arma de fogo de um deles, né? É, essa arma aí, ela se encontrava com um deles, esse é esse que vem a óbito e essa faca também. E aqui nós estamos com a identidade do que está foragido, segundo o sargento que está falando aqui, que é o José Bruno de Moraes Neto. O senhor conhece o Bruno lá, né? É, ele já fez homicídio a um policial nosso, ele matou um policial nosso lá de serviço na porta da delegacia, é muito perigoso. Ah, o Cabo Vila Nova. Matou. Essa situação ainda. Matou na porta da delegacia um policial nosso, é perigoso, super perigoso ele, perigoso. Ele estava formando um grupo lá, disse para fazer o terror lá na Zé do Bruno. Inclusive esse que morreu agora, quebrou o xadrez todinho lá, ameaçou os policiais, disse que ia matar de um por um, que nós dormíamos lá, que nós não temos segurança nenhuma no DPM. E eles nos disseram que ia matar de um por um, porque nós não temos segurança nenhuma. A Tritondo, o segundo batalhão, também fez a condição de duas motocicletas. Estavam com ele essas motocicletas? Não, só uma, só a moto vermelha. Os dois vinham em uma moto só. Essa moto já era a nossa, que estava presa lá anteriormente. O senhor acredita que a droga que eles estavam era só sair ou tinha mais? Eu acredito que era mais, porque nós recebemos uma delegação anônima que eles iam pegar uma quantidade grande de droga para passar agora no carnaval. Então eu acredito que eles que estão foragidos, eles estão com uma porção maior. Maior lá. Essa aí era só para eles consumirem, mas eles vinham consumindo na estrada. Mas eu acho que a maior porção deve estar no mato. Aplausos. Aplausos.